Oficialíssima, olhem para isto, olhem para este produto único, vindo da Índia, uma coisa extraordinária, isto, é reguíssimo bem que isto no mercado de escravos, olhem para este produto, olhem, olhem, olhem para isto, olhem esta maravilha. Esta não dá bem para o caso. Ui, 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 olhem para isto. Ela não sabe cozinhar. Ai, não sabe cozinhar, ela sabe tudo, meus cacos. Ela sabe tudo, isto vindo da Índia, sabem tudo. Olhem para isto, maravilha, pá. Olhem lá para isto. O preço por isto, enfim, eu peço preço, mas pronto. Estamos a falar para em cima de 2 mil euros. Euros. Euros, aqui já fiz uma conversão. Mas estão a ver, olhem lá para isto, dinheiro. Olhem para esta maravilha. Diretamente, ainda uma importação direta, atenção, importação direta, isto aqui não há... Olhem, olhem, olhem para isto. Olhem, olhem, olhem para isto. Ah, isto é só um parado. A delicadeza, a delicadeza dos tinhos. Olhem, olhem, ei, ei. Isto é uma coisa. Até não, só faça lá um bocadinho. Olhem lá para isto. Para os nossos espectadores um bocadinho, sabe? Dê-se lá só um bocadinho. Isso. Uh! Uh! Baby, that's what I am. E, olhem para isto. Ih, olhem para isto. Deus meu. Palavras para quê? Palavras para quê? Diga-se também da Índia. Para vocês. Diga-se também da Índia. Diga-se também da Índia. Diga-se também da Índia. Diga-se também da Índia. E...